Hoje eu vou apresentar a vocês... ...pela primeira vez... ...pela primeira vez... ...pela primeira vez... ...impacto sistema de blindagem. Olha, quando você pensa em segurança, pensa em tranquilidade, pensa em conforto pra sua família, tá numa estrada, de repente acontece de estourar o pneu, pegar um prego, pegar um buraco, porque no Brasil, né, quase não tem buraco na estrada. Bom, você tem que estar preparado porque tem um sistema completo. Se você quer blindar o carro inteiro, vocês fazem blindagem. Desde carro importado, todos os modelos... ...até os nacionais. Inclusive, o pneu também pode ser blindado. Agora, você fala assim, será que funciona mesmo? Então pronto, ó. Quatro rodas, fez um teste e garante aqui um teste. Cumpre o que promete? Cumpre. Stop Flat, realmente vai fazer a vedação completa do pneu. É uma novidade pra você. Então você pode ter a aplicação que é super rápida, né? Super rápida. A aplicação é o seguinte, você aplicou, depois é só rodar, acabou. Não tem manutenção. Não tem manutenção. Você aplicou o produto no pneu, você começou a rodar o produto e já tá fazendo o efeito. Então você pode passar por qualquer cima de prego, objeto pontiagudo, até tomar tiro de armamento como 22, 38... Também segura? Segura. Até 9 milímetros. E ó, pelo IPT também tem um relatório pra você que é comprovado a utilização perfeita do produto. Então aproveita, gente, faz uma promoção seguinte, pro Shop Tour, cada pneu quanto? 25 reais. Tá blindado, a vida útil completa do pneu vai estar sempre blindado. Vai estar sempre blindado. Você nunca mais vai trocar pneu. Então aproveita essa promoção, liga, é só trazer o carro balanceado, acabou, né? A gente aplica. Também aplica. Impacto, sistema de blindagem de segunda a sexta das 8 às 20 horas, sábado até as 8, domingo, plantão também até as 8 horas. Fica na rua Joaquim Nabuco, 94, telefone? 441-7733. É mais segurança aí? Confiabilidade. Stoplet, o fim do pneu furado. Isso aí. E aí E aí E aí E aí